E aí, rapaziada, pessoal, hoje eu vim dar uma olhada aqui na minha servinha, que abati a cutia na última vez, ali onde eu tava trepado, ó, trepeirozinho, essa serva aqui tem uns 10 metros de distância, o pessoal, cheguei aqui, tá cheio de Yuriti, pessoal, cheio de Yuriti, voo por Yuriti pra todo lado, e acabei de renovar a serva, pessoal, eu vim com uma cartucheirinha aqui, porque quando eu venho sempre olhar a serva, eu venho com arma de fogo, né, sempre, pra qualquer eventual situação a gente tá preparado, mais rápido na ação, né, aí, pessoal, acabei de renovar, não trouxe muito milho, porque eu imaginava que aqui não tinha milho, pessoal, mas não tinha mais nada, ó, tava tudo desse jeito aí, ó, limpo, 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 Como eu falei pra vocês, cheio de Yuriti, ó, como ficou os sabugos de milho aí, pessoal, ó, pessoal, como eu não tô com câmara de trilho, eu tô suspeitando muito que seja a paca que esteja comendo aqui, aí, se você tem uma experiência, conhece também, ó, aquele limpo ali, ó, tá um ruído de milho ali, não sei se é paca, provavelmente é a paca, pessoal, ó, escondida ali, ó, um milho escondido ali, quebrado, provavelmente a paca comeu aqui, mas vou conseguir uma câmara de trilho pra botar pra saber realmente se a paca tá comendo aqui, pra dar uma esperada nelas, beleza? Pois é, pessoal, então hoje eu só vim dar uma conferida aqui na ceba, essa ceba aqui é uma cebinha, já rendeu uma putinha, e vamos ver se as paca também, pessoal, porque essa região aqui era muito boa de paca, tem muita paca aqui nessa região, e eu espero que consiga bater alguma paca aqui, mas vamos ver se eu tenho a certeza mesmo, eu tenho que botar uma câmara aqui pra mim tirar essa dúvida. Na próxima semana aí, hoje é quarta-feira, talvez domingo eu venha de novo nessa ceba, esperar, eu trago a marmilha, vou trazer marmilha e botar aí pra deixar ela marmantida, certo? Aí, aí eu vou ver se tá comido ali os milhos ali de sabuga ali, se tiver comido, se possivelmente fizer a paca, porque não tá vindo cancão aqui, pessoal, o cancão aqui, na minha região, aquele grale, em algumas regiões, ele come o milho no sabugo, e aí acaba a gente pensando que a paca ele tá comendo, certo? Então é isso, pessoal, mas aqui tudo indica que a paca tá comendo aqui nessa ceba, e espero que ela volte, né? Botei aí uma mandioquinha também, ó, quebrada, seca, só pra dar o cheiro, e a picha aqui vai encontrar mais rápido. E agora eu fiquei lamentando muito porque eu trouxe pouco milho, pouco milho pra deixar aqui na ceba, já que eu não vou vir aqui logo, logo. Então, é isso, pessoal, então, só vim dar a checagem aqui na ceba, e vim dar uma conferida nela, e realmente parece que ela não tá boa ainda, tá funcionando, porque não tinha mais nada limpado, e agora vamos, com esse atrativo aí, vai voltar de novas casas, beleza? É isso, pessoal, já vou voltar pra casa, e sábado já vou pra outra ceba que eu fiz, e ver o que que dá lá, tá bom? É nóis, pessoal, falou!